27 dias pro casamento e hoje é meu pré-wedding, vem comigo pra saber como vai ser a minha maquiagem, bora lá? Bom, quem fez foi a minha cunhada e madrinha, Bia, ela é maquiadora, ela é muito incrível e eu adoro o estilo das maquiagens dela, que são maquiagens mais naturais, né, que realçam a beleza. Na preparação da pele a gente hidratou e blindou porque tá muito quente e as fotos seriam também ao ar livre. Passamos o corretivo, tiramos as imperfeições, passamos a base, eu falei pra ela que eu queria um rostinho bem coradinho, que eu adoro blush e uma sombra mais natural, assim, uns tons marrons, mas não tão fortes e ela fez exatamente o que eu pedi e fez ainda mais bonito do que eu imaginei e depois sou eu me olhando e falando, meu Deus, não parece que sou eu, aquele close magnífico, né, eu falei, nossa, antes e depois dessa maquiagem eu pareço outra pessoa. Olha esse iluminador, gente, olha como realça, essa maquiagem realça a nossa beleza. Eu tava me sentindo maravilhosa e aí eu ficava olhando pro celular falando, meu Deus, não parecia eu, olha isso. Essa sou eu dando um close pra notar ser o trabalho incrível da Bia e olha, gente, que coisa mais linda que ficou. Vocês gostaram? Fica a dica pra quem é noivinha, convidada, madrinha, qualquer tipo de evento também, formatura. Essa sou eu indo pro pré-wedding e esse é um spoiler do próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.